E se o requerido foi revel na fase de conhecimento? Ele não informou nenhum endereço, ele foi revel, bom, aí a intimação deve ser feita por edital, tá bom? É isso que está previsto no Código de Processo Civil. Ele foi revel na fase de conhecimento, ele não informou em endereço nenhum, eu não sei qual o endereço dele, tá? Você vai pedir para que a intimação seja feita por edital, o juiz vai publicar um edital, intimando o executado para no prazo de tantos dias cumprir a obrigação sob pena de multa. Mas eu fiz questão de colocar algumas coisas práticas aqui para você, ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo em que determina a intimação do requerido, deve o juiz tomar algumas medidas que já dê satisfação ao exequente. Não dá para ficar esperando lá o prazo do edital, sabe-se lá quanto tempo vai demorar. Isso está previsto no artigo 536 do CPC e eu vou te dar aqui um exemplo que eu acho que vai clarear a sua cabeça. O artigo 536 fala assim, No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de uma obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para efetivação da tutela específica ou para obtenção de uma tutela pelo resultado prático equivalente, o juiz pode determinar medidas necessárias à satisfação do exequente. Professor, você falou, 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 não entendi nada. Bom, então com esse exemplo você vai entender. A sentença determinou ao réu que transfira um automóvel para o seu nome. Mas o que adianta na prática intimar o réu revel por edital? Então, você entrou representando o seu cliente com uma ação, dizendo, meu cliente vendeu um automóvel, o requerido ficou obrigado a transferir para o nome dele. Acontece que ele não fez isso até hoje, o meu cliente está tomando multa, está levando pontuação na carteira de habilitação, está devendo o IPVA, sendo que isso não deveria mais estar nas costas do meu cliente. E aí o juiz determina a citação do requerido, mas ele é revel, ele não responde ou ele não é encontrado, ele é citado por edital. E aí sai a sentença, o juiz condena o requerido a obrigação de fazer. Qual é? Transferir o carro para o nome dele. O que vai adiantar, mais uma vez, a gente intimar por edital o requerido para transferir para o nome dele? Nada. Vai ficar mais tempo aí, dois, três meses, a parte autora, o seu cliente, levando multa no próprio nome, perdendo pontos, talvez até a carteira de habilitação. Então, o juiz pode tomar medidas concretas para dar efetividade para esse comando. Qual medida poderia nesse caso, por exemplo? O juiz simplesmente despacha e manda oficiar para o DETRAN para que o DETRAN faça a transferência para o nome do devedor. Simplesmente, acabou a questão, não depende mais da boa vontade do devedor. O juiz pode, então, tomar medidas práticas para efetivar aquela obrigação de fazer. Tá bom? Grava isso na sua cabeça. É uma coisa que, na prática, muita gente desconhece, muitos magistrados desconhecem, mas você, que é um advogado preparado, que está estudando, que está cada vez mais conhecendo da execução, você nunca mais vai vacilar no que diz respeito a isso. Ah, professor, mas e se o juiz indeferir uma medida prática que eu estou postulando? Cara, recurso, agravo de instrumento, cabe contra qualquer decisão dada na instrução. Mostra no seu recurso o prejuízo que o seu cliente vai ter. Não tem nenhum sentido esperar mais três, quatro meses a intimação por edital, enquanto isso o meu cliente fica amargando o prejuízo. O juiz pode já tomar a medida prática e concreta. Até porque, se depois de intimado por edital, o requerido aparece e alega alguma coisa que ia levar a desfazer essa medida que o juiz fez, o juiz simplesmente manda um outro ofício para o DETRAN e fala, volta para o nome do autor. Não há nenhum prejuízo. Então, você precisa saber que a lei dá a ferramenta, só que a gente precisa saber usar, tá bom?